Olá casca do ovo tem a composição de carbonato de cálcio é indicada para plantas de jardinagem e os seus benefícios é a adubação a correção do solo acidez controla pragas como lesmas e caramujos e se você quer saber mais sobre a casca do ovo assista ao vídeo todinho que vou ensinar a como preparar a casca do ovo para pôr nas plantas cálcio é um dos macros nutrientes que atua na planta e no solo reduzindo a acidez da terra porém demora muito para se decompor então ela é usada em pó em primeiro lugar devemos lavar bastante para tirar todo o resto de ovo que tiver vá lavando uma por uma até todas ficar limpinho o pó da casca do ovo poderá ser colocado em qualquer tipo de plantas no plantio ou no vaso a casca de ovo sem triturar demora muito para decompor e liberar o seu carbonato de cálcio então não é recomendado por ela sem triturar nas suas plantas ou no jardim ou na jardineira aonde que vocês forem usar tritura bem trituradinho que é o melhor opção para para as plantas recomendo que vocês a juntem bastante casca de ovo porque quando tritura ela diminui bastante e aí você coloca na peneira deixa escorrer secar no sol ou de preferência se vocês quiserem pôr no forno também sequem no forno por 15 minutos e eu coloco todo na assadeira viradinho para baixo mas já vai deixando seu like seu comentário aí e compartilha esse vídeo coloco aqui aguardo um pouco para gente fazer o segundo passo que é triturar e vocês que não são inscritos se inscrevam no canal para receber notificações e dá uma força aqui para o canal já está pronto vocês quebra ele com as mãos para facilitar na hora de triturar para que não force muito o liquidificador abre devagar para que esse pozinho venha no teu rosto olha como que fica é bem triturar maravilhoso é só usar coloque uma colher em volta do vaso desta forma vai colocando em volta e aí você revolve bem a terra para ela se misturar com a casca do ovo se o vaso for pequeno você poderá colocar uma colher menor esse aqui vocês devem usar uma a duas vezes no ano porque sem um teste de solo vocês não saberão como que está o solo então tem que usar uma a duas vezes no ano espero que vocês tenham gostado dessa explicação aqui de como usar a casca do ovo nas suas plantas um beijo e tchau